O AB Noir recebe o diretor adjunto de Cidadania e Ação Social, Gabriel Miceli. Ele vai contar pra gente o que aconteceu nesse campo e o que pode acontecer, o que vai acontecer em 2020. Paulo, é um prazer estar aqui. No começo do ano, o presidente Rodrigo Julião colocou duas frentes principais para essa diretoria. A primeira é a questão dos moradores em situação de rua e nós, o AB, estamos acompanhando os trabalhos da prefeitura, o novo censo que está sendo feito entre a prefeitura e a Unifesp. E a outra frente é de educação para a cidadania. Então, a nossa diretoria atuou com três grandes projetos em parceria com o poder público. O Aluno Ouvidor, que é um projeto de parceria da prefeitura com a OAB de Santos, em que estimula os alunos da rede pública a atuarem como ouvidores públicos, levando as questões das suas escolas. O Câmara Jovem, que é uma parceria da OAB com a Câmara Municipal de Santos e outras entidades, para que os jovens atuem como vereadores jovens. E o terceiro projeto, o OAB Vai Escola, em que nós vamos lá, advogados voluntários, para falar com os jovens sobre cidadania, sobre direitos e deveres de cada um deles. Você está convencido que cidadania é fundamental para o desenvolvimento, para o futuro do país? Com certeza, é o motor do desenvolvimento. Só através dela é que cada um de nós vai conseguir se enxergar como parte da sociedade e aí exercer o seu papel enquanto cidadão, direitos e deveres de cada um de nós. E a tua geração? Está perdida? Dá para acreditar nela? Ou certo é só investir no jovem? Eu sou um eterno otimista. Eu acho que ainda há esperança, mas eu prefiro gastar muito mais energia com essa geração que está chegando, para que ela não se desestimule, não desanime com a política e que se enxergue como parte dessa transformação e passe a fazer parte das decisões e dos rumos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Depois do trabalho realizado, a gente chega no final do ano, você acha que podia ser feito um pouquinho mais ou está satisfeito com o que foi feito? Eu acredito que sempre é possível avançar um pouco mais, sempre é possível expandir os nossos serviços, mas dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, eu acredito que nós alcançamos um resultado muito satisfatório. Gabriel Amicelli, obrigado pela participação no AAB Noir. Boa sorte aí na cidadania e na ação social da OAB em 2020. Obrigado. Só para pontuar que em 2020 nós temos vários projetos saindo do forno e queremos expandir, sair não só desse universo jovem e levar para os bairros, levar para as universidades todas as temáticas relacionadas à cidadania. Muito obrigado, Paulo, e até a breve.